Olá, tudo bem, professores? Hoje eu vou estar dando uma dica aqui para vocês de como acessar o Positivo On para liberar as trilhas para os alunos. Então, vamos começar. Você faz o seguinte, acessa o seu navegador aí de internet, no buscador você vai digitar Denizard Rivail. Vai acessar o site do Denizard aqui, o Instituto Denizard Rivail. Primeiro, acessando o site você vai colocar o seu usuário e senha. Então, você vai acessar aí com o seu usuário e senha. Vou entrar aqui com o de um professor para vocês verem como devem fazer esse agendamento, tá bom? A primeira área que ele vai aparecer é a área do Educacional. Essa área é de projetos para professores de quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo ano de português e de matemática. Mas, essa não é o foco do vídeo de hoje. Para você acessar o Positivo On, clique aqui no On, nessa página do Educacional. E você vai ser redirecionado para a página do Positivo On. Não precisa mais colocar o usuário e senha. Nessa área aqui, é a área de acesso rápido, de início. Aqui ao lado, você vai ver a sua série e a sua disciplina que você trabalha. Então, todas as séries e disciplina que você trabalha, vai aparecer aqui. Nesse caso, você tem que ir de uma por uma liberando as trilhas, tá bom, professora? Você marca a série aqui, segundo ano dessa professora. E vem aqui, ó, trilhas. Clica nessa aba em trilhas. Seleciona a sua disciplina que você quer ou a sua série. Se você trabalhar com várias séries aí, os professores de filosofia e inglês. Então, do segundo ano, a disciplina aqui, ó, matemática. Eu venho aqui no volume 3, que é o desse bimestre agora. Então, temos a unidade 7, 8 e 9. Mas, para o próximo bimestre, então, o volume 4. Então, a unidade 10, 11 e 12. Para agendar essas trilhas aqui, ó, da unidade 10. Eu venho aqui nessa área de turmas, status, agendamentos e ação. Então, eu vou realizar uma ação aqui, ó, nessa trilha. Para esse, unidade 10. Então, a Piaget Matutino vai fazer essa trilha. Então, eu vou, aqui nesses três pontos da ação, vou liberar acesso à trilha. Vou marcar 4º bimestre. E vou agendar aqui uma data de início. Clicando no início. E ele vai ficando em azul para até a data do término que eu vou querer. Marquei. Ele vai estar aqui, ó. Início hoje. Término dia 31. Da marca que foi o último dia que eu cliquei aqui. E aperto confirmar. Apertando em confirmar. Ó, essa trilha foi agendada e será. Ficou assim, ó. Viu? A data e o dia de final. Então, essa já está agendada para esse período para os alunos fazerem. O mesmo segue para a outra turma, a vespertina, para o mesmo conteúdo. Então, você vem, você fez agora só para o matutino. Depois tem para o vespertino dessa unidade de 10. Então, vem em ação. Liberar trilha. Marca aqui que é para o 4º bimestre. Calma, vai ser, anota aqui. Ele vai gerar, vai ser para o 4º bimestre. E você vai marcar a data de início e de término. Confirma. Confirmou. Você agendou essa unidade aqui, a unidade 10, para o turno matutino e vespertino. Agora eu vou para a unidade 11. Estando na unidade 11, temos aqui a turma matutino e vespertino. Nada agendado. Vamos agendar. Liberamos acesso às trilhas. Liberamos acesso às trilhas. Marcamos que é o 4º bimestre. E o início e término e confirma. Faço o mesmo para o vespertino. E assim, segue para todas as unidades. A unidade 10, a unidade 11 e a unidade 12. De matemática. Depois temos língua portuguesa. Marca aqui o 4º, volume 4, que é o 4º bimestre. Unidade 7, que é este assunto. Unidade 7, que é este assunto. Unidade 7, que é este assunto. Unidade 8, que é outro assunto. Então, todos esses são assuntos diferentes. E tem trilhas diferentes para ser feitas. Todas elas têm que ser liberadas um a um. Professor, para todas as disciplinas, segue o mesmo raciocínio aí. Tá bom? Um abraço. Um abraço. Vamos lá.